Desce e sobe Desce Desce Então, esse desce e sobe quer dizer que as pessoas circulam aqui Andam por aqui Olha, eu cheguei Olha, eu cheguei É a morte Opa Você falou? É a morte Falou isso mesmo Essas vozes que a gente ouviu na parte da tarde aqui São espíritos ou nem todos? São espíritos São espíritos Cara, ele não fica embaixo dele não Aí, viu? Chegou fogo, né? Barulho aqui, barulho aqui É você? Você que tá na mata? João, tem barulho aqui Aqui fez você agora Eu estou Eu estou Mas você reparou que tá Não tá tipo assim Olha pra você ver, ó Parece uma marca Seguindo a veia sua Não sei o que Cara, tô incomodando Nação, aquela abertura um pouco mais rápida aqui Tá a equipe aqui Cheg de 10 Tamo junto, pessoal Tamo junto Que bom Deixa o like Se inscreva na KBC Você que não é inscrito Quem é inscrito Dá aquela olhadinha Pra ver se tá lá Tamo junto Pessoal, quer ajudar a equipe Vai tá aqui embaixo nosso membro Assinando o membro Por 7,99 Precinho acessível Você vai estar adquirindo nossos vídeos exclusivos Bastidores Emotes E muito mais Família É É o seguinte Estamos aqui No local Gravando Numa fazenda Né, Joe? Pode até mostrar, Joe? Aí pra cima, ó Uma área particular Né? Uma fazenda muito grande E vocês estão acompanhando As investigações Acredito que tá Que esse vídeo tá sendo postado Entre no meio delas Então Pra vocês não ficarem perdidos Vou deixar aqui na descrição Né? Pessoal, e não vamos esquecer Da Fernanda A famosa Bruxa de poder Pessoal, ela faz Tratamentos espirituais Da linha de luz Faz leituras espirituais E abertura de caminhos Isso aí pessoal E tratamentos para saúde Prosperidade E amor Família Leituras também De vidas passadas Entre outros Pessoal, pra sua consulta O Instagram da Fernanda Está aqui na descrição Aqui o Instagram dela E também para mais informações Chame ela Vamos que vamos É aquela fazenda, cara Gigantesca Onde está desativada Né? Onde É... Um dos anfitriões Escutou Né? Ele escutou Vozes, né? Escutou Gritos Aqui dentro E... Ficamos sabendo Também por ele Né? Que... Duas pessoas de idade Né? Da família dele Quando faleceram Né? Os seus corpos foram cremados E suas cinzas foram jogadas Na parte de trás Da piscina lá Então realmente O local é... Com histórias bem Bem interessantes Né? Bem marcantes Ainda mais para a família Né? Saber que tem entes queridos Né? Que foram... É... Deixados... Como é que é a palavra que pode usar mano? É que foram enterrados Isso aqui É enterrado Isso Enterrados Verdade Verdade Só que assim, família É... Quando nós estávamos gravando de tarde Né? A primeira parte Que foi para mostrar aqui De tarde para vocês É... Aqui do lado de fora Começou muitas vozes Gritos E assim Nós ficamos um pouco meio sem entender Quando eu comecei a prestar muita atenção Junto com a equipe aqui Nós começamos a meio que... Ver que tinha uma charada Porque assim... É... Parecia que tinha crianças aqui Correto Só que parecia que tinha crianças Ou não sei o que lá Respondendo na mata Fazer uma fogueira aqui mano É... É isso mesmo Que isso? Que isso? Isso foi o que? Não Tem de dentro ou foi pra cá? Não Bom... barulho estranho, escutei também cuidado tem que ir boa tarde tem alguém aqui? que isso? é isso que eu ia falar agora essa voz, eu escutei agora pouco pra cá agora fez aqui isso aí, ó no momento lá, nós não demos muito deve ter casa ali, deve ter criança brincando mas veio muito isso pra nós que tinha alguém interagindo com essas crianças aqui e assim, nós vamos descer ali e nós vamos mostrar pra vocês que nós ainda tinha uma não digo que a palavra é esperança de ter uma casa ali que aqui realmente tem um riozinho é as costas, que é a mata pra fazenda só que agora há pouco, passou um rapaz de bicicleta aqui que por sinal assustou muito nós que ele desceu, que é uma descida e ele nos relatou que duas vezes quando ele passou nessa curva que vocês vão estar vendo ele escutou risadas de crianças só que ele trabalha de caseiro numa fazenda aqui pra baixo ele não quis aparecer mas ele nos contou isso que aqui na curva de baixo quando ele passou de bicicleta umas duas vezes ele escutou crianças rindo falando ali então assim vamos ver gente agora primeira vez agora olha Eu sei lá, eu vou para o fundo. Como vai falando, né? Quando nós estávamos lá, a gente ainda imaginou coisas na questão de logística, né? Uma casa, uma fazenda, né, pessoal? Aí, pessoal, aqui embaixo a água está até mais forte, mano. Aqui, olha. O que é isso? Fazenda. Mais para baixo. Pedro, um quilômetro para frente, um local dos familiares da sua mãe. É, mas não é muito longe, não. É do seu Roberto e da Carmen, né? São parentes da parte da sua mãe. Sim, sim, sim. Então, assim, pessoal, depois do relato desse amigo também, a gente vai estar fazendo aqui um spritbox. Lembrando, não sei, eu ia falar que a gente não queria falar que todas as vozes que foram espirituais, né, pessoal? Verdade. Porque era muita, pessoal, era muita. Eu vou pôr um trecho para vocês verem, que já foi ao ar. Mas, na hora, veio muito forte para nós que alguém estava interagindo com eles, né? E podem ser que se tivesse criança aqui, não estavam nem escutando, vai saber. Então, eu acredito que vai ser bem interessante uma sessão de spritbox aqui, mano. Bom, vamos sim. Boa noite. Boa noite. Como é que é? Você pode repetir para mim, por favor? Quem é que é você que está aqui conversando comigo? Pode chegar aqui. Quem é que é isso? Caminhão? Está barulhinho de caminhão. Caminhão? Quer falar o seu nome? Guilherme. Guilherme? É isso mesmo? Guilherme? O que você está fazendo aqui ainda? O que você está fazendo aqui ainda? Você tem alguma missão para cumprir? E eu? Sim, você? Deixa eu fazer uma pergunta. É... Na parte da tarde havia umas crianças aqui, correto? Havia, sim. Havia, sim. Quem que estava interagindo com elas? Quem é que estava interagindo aqui com elas? Quem é que estava interagindo aqui com elas? Por que elas estão aqui com o seu nome? Por que elas estão aqui ainda? Não, não, não. Por que elas estão aqui ainda? Podemos saber quem é que está descendo? Então esse desce e sobe quer dizer que as pessoas circulam aqui andam por aqui Olha eu cheguei É a morte É a morte Falou isso mesmo É a morte Como essas vozes que a gente ouviu na parte da tarde aqui São espíritos ou nem todas? Tem alguém querendo enganar a gente cara Assustar também Querendo assustar Por que? Eu vou Aqui mano Esse fio de alta tensão aqui mano Fica embaixo dele não irmão Sai louco Pedro cuidado aí mano Não estou gostando não a morte Falou a morte Ah não mas não fica não João cuidado mano Fio de alta tensão aí mano Não sei O que é que a gente falou isso Eu estava ali agora a pouco também Você viu essa impressão ali? Ah eu não vi Ah Você sabia que aquele tiro estava arrebentado ali? Tá arrebentado? Tá arrebentado? Ele parou lá no poste aqui dentro Aí ele parou lá ó Você tem visto? Não Fica ligeiro Não fica ligeiro Não fica embaixo dele não mano Aí viu ó Cicou fogo ali ó Ei 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 Barulho aqui ó Barulho aqui ó Ah É você? É você que está na mata? Não tem barulho aqui ó Ah quem fez você agora ó Eu estou Eu estou Aí viu ó Fogo né Ei 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 Barulho aqui ó Fogo né Ei 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 Barulho aqui ó Fogo né Ei 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 Barulho aqui ó Fogo né Ei ei Barulho aqui ó Você não quer vir até aqui? Não. Por que não? As bolinhas estão aqui, a papel, você chega a perder as bolinhas. Aqui tem bolinha aqui no chão. Você pode tocar nela. Ali tem o Rain Pod. Vamos conversar aqui numa boa? Podemos? De onde que você veio? Ela veio. Quem que é você? Repete a voz. Falou Guilherme. Guilherme de novo? Repete a voz que a gente ouviu no horário da tarde então. Por favor. Para saber se a gente está falando com a mesma pessoa. Ô Guilherme, você é daqui de Guará mesmo? Sim. Você é daqui do bairro ou você é de outra cidade? É pessoal, vou lembrar vocês que aqui é um caminho da fé, tá? Sim. Sim. Muitos cavaleiros passam por aqui em Romaria para chegar até a cidade de Aparecido. Ali é? É. Passam a pé, passam de cavalo. É, né? É, né? Mas você, vou fazer uma pergunta. Você veio junto numa dessas viagens ou não? Ou você é daqui? Sim. O que é que tem o Guilherme? É, bolinho, 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 bolinho. É, o Guilherme é fogo, hein? É, o Guilherme é fogo, hein? Você gostou da bolinha, Guilherme? O que é que você sentiu aí, não? O que é que chegou por trás de você? Tem alguém atrás do João ali? Tem alguém atrás do João ali? O que? O que é que você quer se referir a isso? O Guilherme é o seu irmão, tá aqui ó. Tá. Quer assustar a gente? O Guilherme é o seu irmão, tá aqui ó. O Guilherme é o seu irmão, tá aqui ó. O Guilherme é o seu irmão, tá aqui ó. Já tava estranho, né? E as crianças? Guilherme, quantos anos você tinha? Três. Tinha muita criança brincando, gritando aqui. Os gritos vinham daqui, vinham no meio do mar. Não, né? Pode, quer? Não. Não, né? Não tem nem noção, mano. Não tem nem noção, mano. Não tem nem noção, mano. Não faço ideia, hein? O negócio que morreu nos dois braços, tá vendo? Tá vermelho mesmo, o braço inteiro, ó. O que foi? Mas você reparou que tá... Não tá tipo assim, olha pra você ver, ó. Parece uma marca. Seguindo a veia sua. Não sei o que, cara, incomodando, cara. Não sei o que, cara. Não, não sei o que vai. Não sei o que vai. Não sei o que vai. Você quer me assustar? Falando que é a aranha? Não sei o que vai passar. Não, é? Que louco? Bom, você tem alguma mensagem para passar para alguém? Sua família Seus amigos Se tiver pode falar Pode falar, estamos aqui para te ouvir Algo assim que você queira revelar realmente Pode falar Tem sim Então fala O que seria E para quem Cachorro Cachorro O que você quer dizer com isso? Você falou de cachorro Está ali Mas como é esse cachorro? Grande Onde que ele fica? Como que ele é? Qual que é a cor dele? Está achando que aqui é de O que é o lobisomem? Ué? Você acha que o que é? Esse cachorro que está dizendo é o lobisomem que ele disse? Não, o rapaz falou, né? Mas é Falou cachorro grande Vocês querem nos contar Sobre esse tal lobisomem? Quer falar algo sobre? Estou ouvindo o livro Está ouvindo o livro Você já falou Uma criança falando Perdão, eu cortei você Quer dizer algo aqui para mim? O que foi? Continua falando O que você iria falar? Eu cortei você Quero conversar com essa criança aí O que você iria falar? O que você iria falar? O que você iria falar?